Aí galera, rapaz, olha o tamanho desse rabo, tem quase, deixa eu ver aqui quantos, deu 2,5 kg de rabo, olha a altura da bandeja, olha o tamanho desse rabo, vou fazer ele com mandioca ou se não vou fazer com polenta, tem gente que não gosta de rabo, mas olha rapaz, eu largo qualquer picanha por um rabo desse aqui, olha que bonito rapaz, olha o pedacinho perfeitinho, não tem muita gordura, não está muito seco, uma delícia, por falar em rabo, eu lembrei de uma história que eu vou contar para vocês, olha aí, gosto é gosto, cada um tem um coraçãozinho de frango aqui também, aqui tem um músculo, um osso buco, fazer um osso buco aí, vai ficar tipo da hora, vou contar uma história para vocês do rabo, porque eu lembrei de uma piada aí, não sou muito bom para contar uma piada, mas vamos tentar, então tá, se prepara aí, que lá vem besteira, não, o negócio de história do rabo é o seguinte, tinha um cara que gostava de rabo assim, rabado, que nem eu, mas gostava muito, mas a mulher dele não gostava de fazer rabo não, para Deus não lembra, tinha um nojo daquilo que jogava até a espanela fora, quando ele pensava em fazer o rabo, né, e certa feita ele, a mulher dele foi fazer uma viagem lá para a casa da mãe dela, lá no interior, e ele queria aproveitar que a mulher saiu, queria fazer um rabo, fazer um rabo, e ele foi lá no açougue do gaúcho, gaúchão velho, chegou, escuta aqui tche, tu, tu tem rabo aí, né, falei, pois oi tche, veio hoje, já vendimos tudo, não tem mais, não tem mais carne, não tem mais nada, e muito menos rabo, mas tu, tu passa amanhã, que eu vou deixar avisado para a mulher, para as crianças, aí amanhã tu vem e pega o rabo, eu guardo para ti, tá aí, ele foi, aí tá, delícia, certo não, no outro dia, ele passou lá no açougue, chegou e falou, e aí galera, vim buscar o rabo, rapaz, mas tu tá, tá de azar, hein, não avisei a mulher, não avisei as crianças, né, que venderam tudo, rapaz, venderam tudo a carne aí, ah, da hoje, sexta-feira, já vi como é que foi, né, foi a carne, foi o rabo, tudo, não tem mesmo, rapaz, mas olha, vem a segunda-feira, bem cedo que, que eu guardo o rabo para ti, vou fazer aí, e deixo já separadinho para ti, e ele queria aproveitar e fazer o rabo ali, enquanto a mulher estava viajando, que é por causa das panelas, e aí ele, ele pegou, segunda-feira passou lá, já parou para umas 10 horas, mais ou menos, já ia aproveitar e fazer para o almoço, ele chegou lá, e aí, gaucho, vim buscar o meu rabo aí, né, fala, rapaz, tu tá de azar mesmo, hein, não carneharam hoje, rapaz, não tem carne, quem dirá rabo, né, mas olha, tu dá uma passada aqui, lá, mais para perto da sexta-feira, que eu te garanto que vai ter, eu vou guardar para ti, aí, aí passou, rapaz, o cara não viu mais ali, queria aproveitar e fazer o rabo, no dia, quando a mulher estivesse viajando, passou uns 10, 15 dias, era uma sexta-feira, já, a pessoa se preparando para o churrasco lá, o açougue estava entupido de gente, rapaz, e ele ali, chaleando uma faca ali, amolando, né, para quem não sabe, amolando uma faca ali, como, cortando carne, gente, movimento, só que ninguém sabia da história do rabo, né, e nisso, o Gardel ia passando lá, no outro lado da rua, lá longe, lá, né, e ele avistou o cara lá, e gritou, Delonji, ô, Tchê, não vai querer o rabo hoje, e o outro grita, Delonji, todo mundo olhou, o outro grita, Delonji, agora não quero mais, a mulher já veio, eu não sabia da história, ficou meio esquisito ali, né, valeu, galera, um abraço aí, tudo de bom, final de semana aí, vou contar outra para vocês, tá bom, um abraço.